Música Oi cara de boi, bem vindas a mais um vídeo de comprinhas da Banggood Que estão super fashion, super tudo isso aí que vocês estão imaginando mesmo As minhas comprinhas de hoje seguiram dois extremos Que é metade das compras estão todas apertadas E as outras metades estão grandes demais Que é um grande problema que a gente enfrenta Pra comprar coisinha na China, eu sei disso E eu também erro nessa parte as vezes Mas antes de continuar, vocês sabem que eu podia estar roubando, matando Cobrando um milhão de dólares por esse vídeo Mas eu só estou aqui pedindo pra vocês darem joinha nesse vídeo aqui É a única coisa que eu peço pra vocês, é muito importante pra mim Dá um joinha, eu vou ficar aqui esperando Deu joinha? Então vamos nessa Música Minha primeira comprinha foi Essa blusa aqui, ó Essa camiseta de manga comprida Não sei se é esse o nome Existe camiseta de manga comprida? Não sei Porque ela é toda cinza E como vocês já podem ver, ela cobriu toda a tela Da câmera Então ela é gigante Eu pedi XL É XL, ó Porque eu já queria algo mais larguinho E eu não gosto de roupa que fica me apertando, sabe? Na verdade eu gosto um pouquinho Mas não era o caso, eu não queria algo que ficasse me apertando Só que daí eu comprei essa aqui XL E ela veio muito, muito, muito grande Olha onde ela dá no meu ombro Ó, ela sobe aqui E a parte do ombro dela dá no meu cotovelo Então eu achei ela bem bonita Eu gostei bastante desse detalhe na manga Ele é impresso, não é bordado, nem nada E eu achei que ele combina muito Quando você vai usar alguma coisa tipo Cós-alto, algo que aperte a tua cintura E deixe só ele grandinho pra cima Achei que fica bonito Se fosse menor, seria melhor Mas já que veio grande, né? Ele tá custando na Banggood R$39,90 E tem de outras cores também Tem esse aqui que é o cinza Tem o branco E tem um lá que é um baby Tipo a cor de cocô Não, mentira, não é cor de cocô É tipo cor de mel Tudo a ver, né? Mas tem dessa cor também Todas as compras de hoje chegaram mais ou menos na mesma época Menos a próxima comprinha que demorou um pouco mais Então elas demoraram mais ou menos um mês e meio E a comprinha que eu vou falar agora Demorou dois meses Eu pedi esses sapatos aqui, ó Que eu amei, sério mesmo Eu usei, tipo, desde o dia que chegou Em todos os lugares que eu fui Ele tem uma pegada bem... Não sei pegada bem o quê Tipo moderno Só que retrô Moderno, retrô Sabe o que estão usando agora? Ainda mais esse material aqui que brilha E essa cor de vinho Combinou com todas as roupas que eu usei E vocês podem ver que eu usei bastante Porque ele já tá todo surrado Coitado Só que tem um porém Eu calço 38 E 38 E 38 num número americano Tipo dos Estados Unidos É 8,5 E sempre que eu vou pegar no Banggood Só tem 8 ou 9 E em vez de pegar 9 E ter meio centimetrozinha a mais Claro que eu prefiro pegar o número menor Porque eu sou muito inteligente Tipo desse cachorro Acontece que esse meio número a mais Que não ia fazer diferença se eu tivesse pego Faz muita diferença quando ele é a menos Ainda mais quando é um salto Eu fui num evento E cheguei toda chica no evento Cheguei tipo Ai Qual o seu dia Eu vou não sei o que No final do evento eu tava assim Então se não tiver o seu número Guardem a lição do dia Peguem o número maior Nunca menor Porque isso vai dar uma dor de pé Que você não tem noção Outra coisa que eu reparei nesse sapato É que quando ele machuca Quando você bate ele Ele faz esses risquinhos aqui ó E ele não sai mais Então se você é bem bagunceira Se você gosta de andar saltitando Por aí Eu acho que esse sapato Não sei se vai servir Tirando isso Eu amei muito esse sapato Eu gostei muito da qualidade dele Ele tá inteiro 100% Eu achei ele muito lindo E ele custou R$66 Então eu achei até que bem barato Eu não teria encontrado Por esse preço De jeito nenhum Nem sonhando E se você não gosta de vinho Também tem na cor preta A minha próxima compra também É das uma das coisas Muito gigantes Que eu peguei Que foi essa calça aqui Olha o tamanho disso gente Que é aquelas calças De malinha Sabe? Tipo pra yoga Pra quem faz esse tipo De exercício Eu gosto muito delas Pra ficar em casa Porque você se sente Tipo pelado com ela Ela é muito confortável Eu pedi no tamanho 2XL Que é o maior tamanho que tem Tem M, L, XL e 2XL Porque sempre que eu peço L Fica muito pequeno Tipo um pequeno Que uma lombriga vestiria aquilo Porque é impossível Uma pessoa de verdade Um ser humano do ocidente Que não seja japonês, chinês nem nada Sirva numa calça daquela Aí eu peguei 2X O que aconteceu? Veio gigante Gente, gente Veio muito grande Tão grande Que quem tá usando É o senhor meu marido E pra ele Tá grande também Então já sabem né A dica que eu dou Pra quem quer acertar No tamanho É não seja preguiçoso Pega aquelas fitas métricas E meça todo o seu Aí você entra no Google Tradutor Se você não fala inglês Tipo eu E pega o nome Por exemplo Cintura Pega o nome de cintura em inglês E faz uma notinha Aí você coloca o nome em inglês Tipo cintura Barra o nome que é Tua cintura em inglês Que eu não sei É Hey 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 Nós estamos falando em inglês aqui, tá? E você coloca tracinho E em centímetros Qual que é a sua medida Toda vez que você for comprar Uma roupa no AliExpress Ou no Banggood Ou em qualquer site da China Sempre tem uma tabelinha Lá na descrição do anúncio Então você compara lá É o único jeito de não errar Porque eu Tenho preguiça de fazer isso O que acontece? Vem tudo no tamanho errado E essa calça aqui Custou R$67 Sério Eu achei meio caro Na verdade Eu não vou mentir pra vocês Achei bem caro Mas Não querendo defender Nem puxar sardinha Eu já comprei Uma calça igualzinha Essa aqui Isso aqui era de marca E tudo mais E foi muito caro Então eu não sei Se é essa calça aqui Tá cara Ou se é esse modelo De calça aqui Que no geral é caro Comenta aí aqui embaixo O que vocês acham Nos comentários A minha próxima comprinha A minha comprinha Preferida do dia Que foi Essas botinhas aqui Gente Olha isso aqui Que coisa bonitinha Parece um coturno Sei lá De roqueiro Com melissa É uma mistura de coturno E melissa Sabe? É muito fofo Gente A hora que eu abri Isso aqui Viu Fiquei tipo Peguei o telefone E falei Mãe Quando não te venha Que chegou E ela falou assim Foda-se Não tô nem aí Mentira E essa botinha aqui Aconteceu a mesma coisa Que aconteceu com o sapato Ela é um número menor Que o meu pé Então quando eu coloco Ela dá uma apertadinha A única diferença É que essa aqui Não tem salto Então já ajuda muito Muito, muito, muito Mas eu já sei Que os próximos sapatos Que eu pegar Vão ser todos Número 9 E assim O acabamento Dessa bota aqui É perfeito É maravilhoso É impecável Tipo É muito bom Ela tem Esse soladinho aqui Que tem esse zigue-zaguezinho Que eu acho muito fofo E aqui dentro Ela tem um tecidinho aqui Bem macio Ela é bem confortável Eu achei essas botinhas aqui Maravilhosas É exatamente Não tenho que tirar Nem pôr Do que tem no anúncio É a mesma foto É o mesmo sapato Ele é maravilhoso Ele é incrível Ele é tudo Ele é sensacional Olha esse detalhe aqui No cadar Meu Deus Maravilhoso E com certeza Entrou pra lista Dos meus sapatos Favoritos E vocês vão ver Muito o look do dia Ainda usando Essa botinha aqui O único porém Pra quem tem perna grossa Tipo eu Eu não achei que ele fica Muito bom com o vestido Com alguma coisa assim Porque ele encurta A sua perna Então pra mim Como ele dá bem certinho Cortando a batata da perna E ele é bem grossinho Nessa parte Parece que a minha perna É mais grossa ainda Então eu ainda vou ver Como eu vou combinar ele Pra usar Mas eu vou usar Com certeza A minha próxima compra Também é grande Pra caramba Mas eu acho que essa Era pra ser grande mesmo Não tenho certeza Mas é algo que com certeza Eu vou usar só com cintinho Que foi esse casaquinho aqui Que é um casaquinho preto Que ele vem até o joelho Praticamente Ele é bem comprido E ele é bem grande O mais legal É que ele tem um bolsinho do lado Então você pode botar a mão no bolso Colocar um cinto E ele é todo como se fosse Um quadro negro Cheio de cálculos Então eu me sinto bem geek Usando ele Eu tinha que cuidar mais fofa E eu acho até que ele super combina Com a botinha Que eu mostrei agorinha Já dá pra fazer uma combinação Assim de look Esse casaco é muito delícia Eu recomendo que vocês comprem Ele nem que seja Pra ficar em casa Com um pijama Porque olha como ele é por dentro Ele é todo de pelúcia Gente Ele é maravilhoso Olha Morro de inveja Cara Esse aqui é a melhor coisa Do mundo pra você tocar O tamanho que eu pedi Foi o 2XL Ele veio muito grande Pra mim também Mas também tem o M e o L Que são bem menores E eu amei E acabou Música 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 Legenda Adriana Zanotto